Alguém? Faltam alguém? É o seguinte, até agora estive a falar em coisas mais estratégicas porque entendo que são fundamentais. Se eu não sei para onde é que tenho que ir, não sei que no meio de transporte escolho, não sei que percurso tenho que ir e por isso eu sou chato nestas coisas que devem ter sido refeito de informação, não obrigado. Eu entrei para o meu curso, marketing, e bem, fixe, caralho, publicidade, claro, publicidade, contabilidade, contabilidade, economia, gestão. Eu assim, ah, eu ganhei-me. Mas sinceramente foi bom porque quando se trabalha, marketing, a parte da gestão é muito importante. Se nós não sabíamos que esta coisa, era uma coisa que eu tinha por toda análise que nasce, era que se dizia assim. Ah, vocês estão aos quatro pesos e não sei o que, mas se não há dinheiro, se a coisa não está a funcionar, ah, é capaz de ficar um bocado mal. E eu era, esta questão é básica, é certa, isto pode complicar um bocado, mas é importante porque o cenário está ao mal. Vamos agora, questões mais, mais operacionais, ok, vou tentar andar mais um caminho mais rápido, se tiverem alguma questão, por favor, apontem. Tem falta? Tem falta? Também? Também tem falta? Já, está tudo. Vou escolher o Facebook. Não, mas se tiverem questões, anotem no papelzinho, estou no final, espero ter um bocado de tempo para perguntas e respostas, se não, eu tenho aqui os meus contactos em todos os slides, depois no final vem em grande, assim, uma coisa, outra coisa, ok, apontem e se quiserem... O site ainda não está online porque é a tal famosa frase que há no Faleiro de Pesco, mas até o final do mês espero que o ganjo que está a fazer, o acabe, ok? Sou eu. Eu sei, sou eu. Pronto. O website. É, efetivamente, a porta de entrada, eu acredito que vocês, hoje em dia, e isto é verdade, porque já sou de várias histórias que é o que acontece, quando sabem que vão ter um determinado cliente empresarial, um determinado fornecedor, uma das primeiras coisas que nós fazemos é, vamos ver o site destes tipos. Verdade ou mentira? Verdade. Se vocês chegam lá, a empresa até pode estar mais ou... Vocês estão ali na dúvida de fazer negócios ou não com eles. Entram no site, se está afetado, o que é que acontece? Se vocês torcem o nariz. E dizemos que este gajo é uma vez. Ou isso. Eu recordo-me que aqui há 5 anos atrás trabalhei numa empresa na área da função civil, e para determinados negócios que tinha, determinados produtos, eram líderes do mercado a nível nacional. Deixa eu ligar aqui a Spicam. Ou uma empresa qualquer que, supostamente, estava na iminência de fazer negócios com eles. Foram ao site e disseram assim, pá, isto é um site de loja de Valdezcada e nós não queremos trabalhar com essa gente. E estamos a falar de uma empresa que, a nível nacional, em algumas áreas, é mesmo líder. Por isso, vejam a importância que tem em um website nos dias de hoje. Por favor. Há duas coisas que se falam em relação aos websites. Uma, se a tua mãe não sabe trabalhar com websites, o site é fraco. Ponto. E a outra, que tem muito a ver com a primeira, é a seguinte. Se o tipo que faz um site tem que explicar ao cliente como ele funciona, é porque o site não está bem feito. É... É verdade. Ponto. O site, porque não vamos ter lá um livro. Olha, descarrega aqui o PDF, como é que trabalha o site. E vocês descarregam o PDF, depois imprimem, que é uma coisa que muita gente gosta de fazer. Tinha o patrão que sempre que chegava uma embala, ele tivesse só uma linha. Imprime! Mas é verdade. Há muitas coisas que... Eu descarrega alguns e-books e há alguns que gosto de imprimir para depois riscar. E fazer bonecos e não sei o que. Por isso é muito importante que o site seja intuitivo. Ok? Se perceba o que é que está ali, como é que se... O que é que aquilo é, o que é que não é. Isso tudo. Basicamente o vosso site responde a perguntas. Quem nós somos, o que é que fazemos, o que é que o meu produto é melhor para a concorrência, o que é que nós... O que é que nós devem comprar a nós e não a eles, o quanto é que vai queimar a gente a ganharar. Essas coisas todas. Tem que estar lá respondidas no website. Porque senão o website não serve para nada. basicamente. O que acontece em muitas situações, e é, para mim, é o maior defeito dos empresários portugueses. Que é quase... Se tivesse mais uma letra, era se calhar o nome do brinquedo favorito de muitas criadas. Mas como não tenho a primeira letra, que por acaso é um L, é, na minha opinião... É também. Não. O melhor problema é dos empresários portugueses. E na maior parte das situações, o site, ao invés de responder às perguntas que quem a visita, quer-se-me saber. Nós somos os maiores. Nós somos o rei do polquete com o chouriço. Nós somos o rei do churrasco. E o cliente diz assim, e... Interesse. Não façam na presença online, aquilo também se fazia muito na presença unilateral. O ponto zero que era... Publicidade. Ei, ei, ei. Havia uma coisa, uma coisa que a mim na publicidade não fazia muita espécie. Gosto da palavra não fazer muita espécie, é que sabe. Que era quando há bolsa... Era o Krita. Quem nasceu antes de 80, até 8 mil anos de 80, sabe o que era o Krita. Muita gente não sabe o que era um sinal, é sinal que os gajos que foram lá à vida estavam a trabalhar lá. O Krita era um anúncio que... Era um palavário fraco. Hoje em dia ninguém lava fraco, uma plástica de colíche. E aquilo mostrava que aquilo tinha desengordurado e não sei o quê. E a minha mãe estava sempre a dizer, ah, isto é uma treta. Filhos da... E eu, na minha, na minha pequenice, dizia assim... Isto é impossível, não é tão bom, não é tão bom, não é tão bom, não é tão típico. Mas mentiam muito. Reparem em uma coisa. Vocês têm no vosso site os vossos produtos. Isto é o melhor que há e não sei o quê. Aparece aqueles tipos que vão no microfone e agora, meus amigos, aqui, com cinco horas, compra aqui também que leva as pantufas e não sei o quê, não sei o que mais. Pá, é assim. A vantagem desse tipo é que hoje estão aqui, amanhã estão em uma meta da beira, e vocês vão em uma meta da beira trocar as coisas, certo? Mas, online, as coisas funcionam de uma maneira diferente. Ok? Por isso, não há nem para aqui a dizer, ah, eu erro. Não, vocês resolvam o erro problema a quem nos visita. É importante que atualizem o site. Se vocês têm no vosso site a promoção do Natal de 1700 e troca o passo, que eram os bonequinhos do Preserv com o Nuz de Oferta, fato, não, não, decididamente, não. Ok? É importante a informação estar atualizada, até porque uma das coisas que o site quer fazer, como eu disse há pouco, é responder a perguntas. E as perguntas de hoje não eram as perguntas de ontem, não vão ser as perguntas de amanhã. Ok? Se vocês, há 10 anos atrás, por exemplo... Ninguém tem um exemplo bom para lá. Não, mas o pariu. Vocês têm uma... Os correios. Há 10 anos atrás o que vocês queriam, por exemplo, é que eles enviassem as cartas de pressa. Hoje também, mas como não usam tanto cartas, vocês estão preocupados, por exemplo, se enviam uma encomenda de alguma coisa frágil, a vossa preocupação é que elas cheguem lá inteira. Imaginem que têm uma prima em pariu de tralça, que quer fazer um pão de ló, mas que as galinhas francesas não põem ovos gostos mornosos. Vocês querem ter a garantia que, quando os ovos chegam lá, eles estão direitos, pelo menos metade. Se calhar é mais este tipo de informações que vocês procuram no site da... Este é um exemplo pateta, mas acho que dá, de certa forma, para ilustrar as preocupações, como as pessoas vão mudando as preocupações. Se calhar, hoje em dia, vocês preocupam-se mais, porque se querem enviar uma carta, mandam um e-mail, um SMS, ou uma mensagem no chat do Facebook, não sei o quê, depois a pessoa leu e não respondeu. Mas as preocupações mudam, as respostas que vocês têm que tratar também têm que mudar necessariamente. É assim, vocês têm o site, é giro e tal, e depois aquilo serve para quê. Porque é assim, meus amigos. Tudo como a empresa faz, é outro segredo. Tira a cunha. Ninguém pode falar. Uma vez, eu li um livro que é O que é que eu aprendi com a máfia pasta. Eu recomendo, é qualquer coisa de género. Era um tipo que era antigo, um ex-mafioso, e escreveu um livro sobre a área da gestão. E várias vezes ele ia a empresas dar, assim, fazer umas coisas, mas ele era com... E depois as pessoas estavam lá, e se riam, porque o ex-mafioso, logo isso aí, porque lá era o seu estudo. Mas ele fazia as palestras e era... E uma das coisas, as primeiras perguntam, qual é a função das empresas? E toda a gente respondia, ah, é fazer dinheiro, fazer dinheiro, e ele mentira, quem faz dinheiro é a casa da moeda. A função de uma empresa, basicamente, é a mesma da máfia, é louvar o dinheiro às pessoas. Porque, meus amigos, vocês estão no mercado para ganhar dinheiro. Não choquei ninguém. Pego eu. Mas a grande questão é essa, é que vocês têm um cliente à vossa frente, têm aquilo que vocês querem que é o dinheiro. Certo? É a grande realidade. E o site é para ganhar dinheiro? Pronto. O site não é para ser lindo, não é para ser bonito, não é para dizer que tem um site maior que o vizinho. Não. O site é para fazer dinheiro. E eu pergunto-me, quem é que daqui sabe como é que o site está a funcionar? Está a funcionar bem? Quantas visitas têm? Dessas visitas, quantas é que passam à fase seguinte e depois da fase seguinte passam à fase seguinte até chegar a ir fazer uma poupa? Quem é que aqui tem site que sabes? Eu sei mais ou menos. Mais ou menos. Só o que faço site. Tudo que fez e és clientes teus, está a ver? Faço desconto especial. Faço desconto especial. Isto é uma das coisas mais essenciais. É assim, na minha opinião, na minha área, é eventualmente a mais complexa de todas porque requer muito conhecimento de marketing, muito conhecimento, se calhar, de alguma psicologia, muito conhecimento na área de informar. É, efetivamente, na minha opinião, todos os segmentos, digamos assim, informar que se divide, esta maltrinização dos pós-motores de pesquisa é a mais complexa, que envolve muita coisa. Mas, no entanto, vocês, com meia dúzia de coisinhas feitas repetidamente, porque isto aqui, o marketing é com mais género pessoal, todos os dias, e a toda hora de preferência, ok? Porque vocês têm que vender todos os dias, vocês não vendem só no Natal, digo eu, a não ser que trabalhem, se eu tenho uma fábrica que faça gorros do Pai Natal, e barbas, acredito que vocês têm que trabalhar todos os dias, por isso, esta questão do marketing é todos os dias, não há, pá, hoje, hoje é problema indisposto, eu vi ontem alguma coisa na televisão, vou fazer marketing, não. É como quando o pessoal viu aqui há uns anos atrás a Paixão de Cristo antes da Páscoa durante alguma semana é tudo boa gente, e os dias depois voltou todo ao mesmo. Esta é a questão que eu coloco ali, ah pá, não sei que é limpo, tem ali, psh, 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 tem milhos e o caralho, e isso aqui, e quem é que é limpo? Já alguém procurou, é assim, eu no outro dia vi uma proposta de orçamento, 90% dos nossos clientes aparecem na primeira página do Google, e eu pergunto assim, como? Se eu buscar, eu tenho a minha empresa macro novo, se eu puser para casa parece que é até o meu perfil do link grito, mas se eu puser ali também não posso ser alguém que quer ser meu cliente, ah pá, parece-lhe começar a sua empresa, ah, aqui em primeiro, caramba, ganhei o dia, tá, mas é assim, vocês não vendem o nome da vossa empresa, pois não, vocês vendem serviços, vendem produtos, resolvem problemas, e aquilo que vocês, acredito que querem, é quando alguém quer resolver o problema que vocês resolvem, e pergunto ao Google, quem é que me resolve este problema, aquilo que vocês vão querer, é precisamente que quem procura este problema, vos encontre na primeira página do Google, porque há quem diga, que o melhor sítio para esconder uma pessoa morta, era a segunda página do Google, e é verdade, podem ficar com os pés de fora, mas tudo isso, por isso, aquilo que vocês querem, é que o vosso negócio, fique na primeira página do Google, primeiro e segundo, é complicado, mas pelo menos na primeira página, ok, e preferencialmente, gratuitamente, esta é a das primeiras questões, há uma, os americanos são dores a identificar com eles, chama-se bounce rate, que é o bounce rate, e é a taxa de rejeição que o site tem, ou seja, entram no vosso site, e passados 5 segundos, está embora, um dos maiores problemas é destes, é a letras não hábito, ok, não sei se alguém já testou o seu site com estas, com estas, com estas ferramentas, no outro dia eu fiz, lá sempre desafio aos nossos colegas, dei coça neles todos, mas, mas é, é efetivamente a verdade, e esta lógica, ganha mais importância nos dias de hoje, do que quase toda a gente, gosta de usar uma coisinha destas para ver sites, e isto aqui é mais lento que qualquer um dos PCs a abrir sites, se ele demora mais tempo para ir, nós vamos embora, vamos jogar cartas, ou vamos voltar para o resultado que está nisso no lugar, por isso, podem pegar nenhuma destas ferramentas, o GTMetrix, ou o Google Play Speed Tools, e vejam como é que, como é que está o vosso site, em termos de velocidade, inclusivamente, qualquer uma delas, sugere, alterações a fazer, em termos técnicos, se vocês não dominam o assunto, passem a pasta ou quem desenvolveu o site, ou para mim, é isto, 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 faz sabor, embrulha, aqui isto parece uma redundância, os conteúdos otimizados, o tamanho de conteúdo, o que é isto? Há uma, eu não sei, há aqui uma, um mito, o meu site, não é texto, não é fotografias, meus amigos, o Google, não anda com uma lupa, a ver o que é que tem uma fotografia, a ver o que é que tem, tem sapatos, isto aqui é sapato, não, o Google, basicamente, procura texto, 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 porque o texto tem informação, a fotografia tem alguma, mas nunca pode ser muita, basicamente, tem uma linha, se vocês, não puserem o DSC, ou o IMG, blá 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 blá, uísque as saquetas, que é o que acontece, na maior parte dos casos, que eu não vou estar a mudar, o nome ao fichete, que é uma chatice, acontece, que nós, e vocês, nós todos, vá, muitas vezes, fazemos as pesquisas por fotografias, certo? E se nós temos a fotografia, também otimizada, para ser encontrada, a nossa fotografia, aparece, na primeira página, pelo menos, e é, por um lado, que alguém venha ter connosco, porque encontrou a nossa fotografia, otimizada, agora, na primeira instância, o mais importante, em termos do Google, é texto, eu vou dar um exemplo, que já partilhei com os meus colegas, da ADN, que é uma das maiores empresas, nesta área, de otiminação, de pessoas de pesquisa, todas as sextas-feiras, o chefe, faz um whiteboard, que é um videozinho, onde explica, uma determinada temática, da matéria, grátis, ele apresenta o video, que tem 15, 20 minutos, e depois por baixo, aparece a transcrição, toda do texto, toda, toda, tudo direitinho, por tópicos, e não sei o que, porque, simples, ponto número 1, o Google, não vai perceber, vai estar a ouvir, vai estar lá um tipo, do Google a ouvir, o que assim, achas-me o que é que ele está, aqui a dizer, não, não, o Google, o meu texto, o que é que tem aqui, que problemas resolve este texto, ponto número 1, ponto número 2, eu estou ali, vejo o vídeo do principal fim, então, aqui há três, posso depois recapitular, deixa eu ver, esta conta aqui, o que é que ele falou, o que é que ele disse, deixa eu ver como é que se resolve, ou então, começo ao contrário, começo a ler, deixa eu ver, este tópico, está, 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 gostei, ficam lá mais um bocado, porquê, uma das coisas que o Google valoriza, e muito, é o tempo de permanência das pessoas num site, porque eu quero acreditar que ninguém aqui, há um site, vai dar uma volta com quem, ah, este site é fixe, é de um amigo meu, vou deixar aqui aberto muito tempo, que é para depois dele subir no Google, daqui a um bocado, venha aqui outra vez, e fecho, e pronto, e o gajo é maior, não, a maior parte das pessoas, eu quero acreditar, milhares sensatas, quando vai a um website e fica, é gostar, 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 gostar de gostar de ler, é provável que faça outra coisa, que é, voltar, e o Google também, tem, tem essa perceção, que é, a vantagem de retorno, porque o pessoal só faz uma única vez, não sai, que basicamente está a dizer, ah pá, este site é giro, mas não me interessa, e o Google tem que saber estas coisas todas, porque, como é que o Google ganha dinheiro, é com as pesquisas que se faz, se ele não dá os melhores resultados, para determinada pesquisa, as pessoas vão pesquisar, ou ia um, ou ao sap, ou ao bing, ou outra coisa qualquer, que é o que eles têm que fazer, tem que, quando uma pessoa faz uma pesquisa, tem que providenciar, o melhor resultado possível, e ele tem que analisar, todas estas questões, relativas, à qualidade do site, para perceber, qual é, o que está a trabalhar melhor, e a questão da retenção, é efetivamente, uma grande verdade, a questão, isto aqui, esta questão das keywords, é importante, por dois motivos, um mais operacional, e o mais estratégico, reparem, vocês têm, imagino, têm um negócio, tem ali, alguns ciclos de sazonalidade, por exemplo, vamos pensar, numa empresa de guarda-chuvas, empresa de guarda-chuvas, tem o inverno, para as guarda-chuvas, e o grau, para as guarda-sóis, certo? ou seja, eles vão, com várias, tem ali, aquelas, aquelas, aquelas ferramentas, do Google, as três primeiras, são do Google, a outra, é da Iuba Sugest, o que é, que vocês podem fazer, usam estas três ferramentas, e percebem assim, eu, no próximo ano, vou orientar a minha comunicação para o lombo, fazem-lhe uma pesquisa, por exemplo, o que é que eu vim, carne e vaca, fazem-lhe uma pesquisa, e depois percebem, na altura do carnaval, carne e vaca do lombo, e vocês, se calhar, estão no site, antes do carnaval, um bocadinho, vou ter que começar a comunicar, a parte da carne e vaca do lombo, que é para quando chegar a altura, as pessoas se lembrarem de mim, nessa altura, pesquisam mais, e é por aí que eu tenho que ir, depois, por exemplo, no Natal, carne e vaca da, coxa, parece que está, é uma coisa, dentro da vaca, o pai era frango, amanhã, não, vamos deixar, não, desista-se, não, mas, espero que isto faça sentido, ou seja, vocês mesmo do ponto de vista estratégico, imaginem que tenham uma luma papelaria, isto é, é senso comum, mas estas ferramentas permitem saber isso, sobretudo o trend, que nos dá tendências, e se vocês percebem, por exemplo, no mês de maio, as pessoas gostam de comprar, um determinado artigo, vocês podem, no mês de fevereiro, começar a apostar a vossa, a vossa comunicação para aí, e depois ajustam conforme o mês, sempre com alguma antecedência, porque eu não vou começar a falar, de barras de Pai Natal, no dia 26 de dezembro, certo? Por isso, há esta questão, tem que adaptar a comunicação. Usabilidade, basicamente, tem a ver com a facilidade de utilização, se a vossa mamãe não consegue trabalhar com o website, é que eu não estava feito, ponto, se não é fácil assinar os conteúdos, descarregar conteúdo, para ir para enviar, para fazer alguém, para fazer autoregisto, é pecado, e qualquer problema, vocês têm que, sempre pensar, no pior do cenário. Alguém que é muito a coco, como a outra, que queria imprimir um e-mail, de uma linha, pensem sempre nisso. Mobile, eu vou dar um exemplo, um exemplo, para mim, é dos mais disparatados, que era um evento qualquer, da Câmara Municipal, que já não estou, não tenho, estou a verdade, não, e tinha um QR Code, sabem o que é um QR Code, sabe? Aquele padrinho, que está todo pico-pado, que aparece às vezes, nas comunicações, geralmente orienta, e aquilo orientava para um site, que não estava, otimizado pelo mobile, e o Stanley é o problema, não faz sentido. E mais uma vez, e a questão também é esta, se a experiência, enquanto utilizador no mobile, se o site não está otimizado, é má, a Google também já começa a valorizar, quem está otimizado pelo mobile, o que faz todo o sentido, porque eles já sabem, o pessoal agora, vai todo pelo mobile, vamos apostar em mobile. Outra questão, rápido, os backlinks, o que é que são os backlinks? São as hiper-ligações, que o vosso site tem, podem ser internas, ou externas? As externas são boas porquê? Dão autoridade ao vosso site. Se vocês imaginem, tem uma empresa que é topo mundial, naquilo que vocês fazem, está ligada ao vosso site, deles, se vocês não ligarem, eu não conto. Estão a dizer, se eles aceitam ter lá o vosso site, quer dizer que o vosso site é bom, ninguém vai estar aqui a divulgar, trampa, certo? isto é o que vale mais em termos de Google. Imaginem que vocês têm um certo de explicações, está ligado a meia dúzia de universidades de referência, mas também valorizam os links que são feitos internamente. Imaginem que vocês têm um artigo sobre unhas. Tenham uma estética e um artigo sobre unhas. Ah, mas cuidado, porque vocês vão usar uma coisa, não sei o quê, devem ter... Não percebem as unhas, mas devem ter a... Esculpe, não, não, não. Devem ter a atenção na espelha do gel e depois tem-lhe o gel com uma hiperligação com um artigo sobre o gel. Como é que devemos colher o gel das unhas, em função do quê, do quadro, papapá. Isto está ou não está a facilitar a experiência a quem está a visitar o vosso website. A Google também vai nos dizer isto, ok? Porque sempre que puderem, não ver pertinho, se houver artigos relacionados, relacionam-se, mas não usem o clique aqui. Porque a Google, se vocês fizerem o clique aqui, aparecem-lhe o Adobe, os PDFs, ok? Está aqui. Mas atenção, o gel. Põe o gel, o zinhar, que é ali a keyword que está... Mas como é ser algo mais específico, e siga para o outro artigo. Portilhas sociais, acho que ninguém tem nenhuma... isto é tão evidente que até eu percebi. é uma ferramenta excelente, porque se vocês publicam um artigo no vosso site, uma fotografia, o que é que seja, ele tem 50 mil partilhas nas redes sociais, pelo amor de Deus, é porque é bom ponto, mas aqui volta a dar. Isto é uma das evidências e uma das maneiras que valoriza. A outra já é mais rebuscada, mas para mim faz sentido que é o seguinte. uma das maneiras, e é assim, hoje em dia toda a gente anda nas redes sociais. Quem não anda, está no entanto. Não, mas agora a sério. Imaginem que eu sou o diretor de uma universidade, isto pelo menos no Facebook e tal, e encontrei, este artigo destes tipos, destes centros de explicações, que coisa, isto é poeiro, deixa eu ver o que é que eles têm. Ah pá, isto é poeiro, e a seguir chega à universidade, pá, ali até esse site. Ou seja, pode ser uma boa forma de vocês arranjarem backlinks ao social, na minha opinião. Já houve mais gente que disse isto, mas eu já disse para mim. Não faz sentido, se eu gosto de uma coisa, depois, pode fazer, ter interesse a estarem os sites ligados. Não é? Digo eu, faz sentido para vocês ligarem. Dentro social. Isto aqui, voltamos ao, isto é que estou sempre a dizer a mesma coisa, sou um chato, por caralho, a ver se vocês acreditam em mim. Não é, isto acontece tanto a nível pessoal como empresarial. Ah, hoje está um lindo dia, vamos todos sorrir. Ah, e depois, ok, olha, é fixe, mas isto não me interessa. Publiquem, publiquem, artigos, e nas redes sociais há mais liberdade, aliás, na rede social, genericamente, vídeo, fotografia, texto. Ok? sempre que querem publicar um texto, ponham uma fotografia. Porque o engagement é completamente diferente, porque nós somos muito visuais, há quem diga que processamos imagens 600 mil vezes, ou um daquilo, mais espécie que o texto, e é verdade. por isso, sempre que puderem, usem imagens para ilustrar quando têm qualquer coisa de texto, ok? E que sejam relevantes para o vosso público. Imaginem, tem um hotel indiana, esta semana, há um evento qualquer indiana, publica. Ok? Tem um hotel indiana, há comemoração do, no Santa Luzia, publica. Tem um hotel indiana, ontem passou um cãozinho e fez xixi no cão de ergo, não, publica. Ok? Esta, na minha opinião, é aquela que falha mais, que é, olha, tem aqui este artigo, é publica da minha, vai para o YouTube, vai para o Facebook, é tipo, tipo, trolha, ai, vira aí. Não. É assim, cada plataforma tem as suas particularidades. Conheçam-na e usem na venda. Por exemplo, o público do Facebook é diferente do público do LinkedIn, não vão ter o mesmo tipo de abordagem. O YouTube, por exemplo, em termos de vídeo, o YouTube dá para publicar vídeos, mas o Facebook também. É a mesma coisa. Não. Ok? Conheçam as plataformas e usem-as da maneira adequada. Segmentar. É assim, vocês têm, têm esta particularidade. Imaginem. Vocês percebem, que é preciso, é possível perceber, que tipos de públicos há, por exemplo, o LinkedIn e o Facebook. E vocês têm artigos diferentes que podem funcionar para um público e funcionar para outro. Pá! Publica para as sapatilhas al-star bordadas com o Hello Kitty e no outro publicam aqueles sapatos de cerimónia. Ok? Mas não é a chapa 5. Percebam, quem é que tem, sobretudo o Facebook, é assim. Eu a mim choca, não é ver pessoas que nos dias de hoje ainda usam perfis para a empresa. Porque só o facto de filar as estatísticas de todas as carrapachadas que aquilo é uma loucura. Eu assim, porra! O que é isto? Ah, porque tem chat. Adiante. É importante. Há uma coisa, hoje em dia, desdobráveis, coisas, siga-nos no Facebook. Uma pessoa vai segui-los no Facebook, tem um post do Natal de 1517 que o Camões a nascer o Vira. Tá, se vocês pedem às pessoas para vos seguir no Facebook, deem o motivo às pessoas para vos seguir no Facebook. Ok? Por isso, é preciso publicar como prioricidade. Facebook, o ideal, uma vez por dia, mínimo. O ideal, duas, três publicações por dia. Ok? Deso levantes. o ideal. Engage-me. É assim. Como eu disse há pouco, uma das particularidades do online é que há uma relação tu para aqui e tu para aqui e isto tem de ser dinâmico. mas é que é verdade. Reparem-se. E volto a dar vocês certamente já poderão ter aqui nesta experiência. Aqui há alguém que o acompose. Hoje temos aqui uma nova camisola muito bonita e coisa e tal. O que acho? E o Alcêr dizem Ah, deixa-me responder e tal. É muito bonito. E estão à espera que alguém do outro lado diga Ah, obrigada. Nada. O engagement é precisamente isto. Ou seja, alguém com medo de tabaco. Obrigada. Perceber que ser social ser social na minha opinião é com pessoas para pessoas. E se não há este ciclo passa mais o social da vida e voltamos à publicidade da televisão só que é feita no Facebook. E não é isto que se espera no Facebook. se vocês não querem aí olha, obrigado e tal e não sei o que aí o que é que achas? E se fossem azul? Também gostavas? Vai, depois também há aqui uma questão que é perceber Facebook tratar por tu ainda estou com uma outra agora num site na minha opinião se é um site mais tratar por tu é complicado. mas isso são contas noturnos. Medir, medir, medir. É assim imagina vocês têm a vossa a vossa plataforma social toda bonita e são numa loja ali na encosta de um monte de zapas 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 e tal hoje em dia e vocês não medem e têm cinco mil seguidores sem ter de comprar aqueles pacotes de seguidores de cinco euros porque é uma loucura. e não medem apá são cinco mil seguidores o dolar do pessoal que só tem trezentos só que acontece que esses trezentos moram todos ali à volta e os cinco mil destes são dar os chincalhos de baixo ali a seguir os chincalhos de cima que nunca vão ser vossos clientes se vocês não têm esta consciência não adianta ter cinco mil seguidores no Facebook nem em lado nenhum que ou funcion ou a questão do seguidor é voltámos ao mesmo é gerar lucro o que é para isso que vocês lá estão por isso meçam ora bem estão a publicar às cinco da tarde está a funcionar continua não está a funcionar mas a publicar às seis publicámos às quatro testem meçam sigam vamos lá as principais redes sociais podem passar 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 essas é sim há muitas mais podiam estar aqui a explorar mas se calhar era melhor focalizar um bocado nestas Facebook queres que eu fale podes falar a melhor parte do meu Facebook é aberto no negócio é assim irá a mim pronto é assim é um sábio são muito mais acho que faltam arrasar os mil e dois milhões é isso o que o que o que me diz apá vocês têm aqui muitos potenciais clientes não podem liga vigenciar o Facebook está lá muita gente que pode ser vosso cliente ok baixo custo não é caro trabalhar com o não é caro não é caro não é caro mas reparem vocês que o Facebook com 20, 30, 40 euros conseguem fazer uma publicidade extremamente segmentada em que vocês sabem que só vai chegar àquelas imaginem que vocês têm uma quinta de eventos ok que faz ferramentos vaciados remorso ferraio pronto mas sobretudo eu quero acreditar que essas quintas ganham o dia pelo casamento ok vocês têm uma boa base seguidores e a boa base seguidores é seguidores com o tal linguagem não é ter 10 mil seguidores que são da Turquia há pacotes desses vocês têm quantos seguidores têm um intermédio onde a Turquia há os turcos os amigos tudo para a Turquia aparece o outro que ia dar muito espetáculo de Austrália ninguém sabe se ele está lá ou não vocês têm a tinta de casamentos o que é que vocês vou fazer uma publicidade no Facebook ok o que é que eu vou pensar primeiro localização certo vinho por exemplo sexto não mas agora acerto quem manda é a mulher é não é ponto mas ai macho e tal papai lava a louça idade pronto há uns anos atrás eram dos 14 aos 18 agora 30 35 estado da relação comprometido pronto depois podemos aqui pôr interesse lá 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 buscar saquetas mas repara nós aqui já estamos a dizer ao Facebook opa nós só queremos que essas pessoas vejam os nossos anúncios na minha opinião não faz sentido vocês estarem a apá mas se é mais gente ah o país todo eu sei que valhem uns autocarros no hogar para casarem aqui vocês conseguem à montadinha fazer isto com 20 30 euros mais que um dia é ou não é um bom negocio é e se isto permitir chegar ao fim deste tempo todo e vocês dizerem assim através deste canal tivemos fechámos 10 mil euros de negocio me parece possível é ou não é um bom negocio ou seja vocês além de saberem que com 20 30 euros conseguem chegar àquelas pessoas que efetivamente nos interessam chegam ao fim e sabem neste ano X tivemos Y de retorno algum hogar consegue fazer isto e de certeza que vocês não conseguem fazer nenhum hogar nem juntarmos os dois números ou seja por 20 30 euros nem assim conseguem nenhum hogar mas de certeza que nenhum hogar faz aquelas coisas que é segmentar o mercado que uma vez estava numa formação a falar em publicidade e eu disse hoje em dia isto já foi há 5 anos atraso hoje em dia acho que ainda é pior hoje em dia pouca gente dá atenção à publicidade na televisão ah isso é mentira então diga-me aí viu muitos anúncios hoje já vi diga-me ah um era do Cristiano Ronaldo eu disse pá não acredito do Cristiano Ronaldo agora e ele vai para qualquer coisa quer dizer na altura não agora já vendo até vendo a mãe mas não 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 é nada não mas a questão aqui é nós até temos cursos que eles passam agora se me disserem que eu não sou joviste pá se calhar deu o continente eles passam assim para ali aquela hora das melas talvez mas não lembrarmos ponto ok isto é muito mais efetivo para outras estatísticas já falei personalizar separadores vocês podem no facebook personalizar separadores imaginem que a vossa empresa viva muito promoções podem ter lá por exemplo o separador só para ter as promoções o próximo evento podem ter por exemplo uma galeria de vídeos uma galeria de fotografias e o pessoal não permite isto ok e entre outras coisas que também não permite nenhuma das outras todas o call to action o call to action é aquele botãozinho que vocês já devem ter reparado no facebook tem ali registra-te subscreve anuleta compra já não marque isto é fundamental que é tal coisa nós temos uma menina eu vou sempre por exemplo dos homens porque nós sempre temos de fazer tudo somos uns engraçados temos uma menina muito gira que nós caímos de amor por ela e vocês mulheres vão-me dizer se eu tenho nova então chegámos assim e começámos a gastar álcool e tal não sei o que aí vamos tomar café e a mulher vamos jantar e depois virá assim vamos tomar café e jantar café e jantar jantar mas não olha eu se calhar gostava de dar um beijo não estamos à espera que de repente caia do céu um beijinho ela vai começar assim das duas uma tu ou és daí ela nos abusar com a minha cara isso alguma mentira vai ser depois não vai ser ele se calhar até está engraçada chega a casa ai calma ele gosta de mim mas o tipo não avança está sempre ali pronto vou seguir ou seja nada só quer ser amigo então chateiam-se uma vez a sério e quando uma mulher se chateia mas é verdade e membro marketing também é a mesma coisa nós temos que ir ok eu vou ver as pessoas mas a matinal nós temos que espetar a faca é mesmo assim é mesmo assim nós estamos listo para ganhar dinheiro nós estamos listo para ganhar dinheiro e eu vou apertar a faca diga eu vou apertar a faca a questão é esta se nós não dámos condições às pessoas para pá ok eu sei vou comprar é fácil temos que facilitar as vendas e as compras às pessoas ok já falei disto eu quero acreditar que aqui há alguma magia por parte do facebook mas eu não me insisto o vídeo é o conteúdo mais valorizado do facebook na minha opinião vai continuar a ser as estatísticas estão um pouco inflacionadas na minha opinião com licença há aqui duas eu não acredito sinceramente se o Zuckerberg me está a ver peço desculpa mas não acredito que aquilo seja efetivamente real mas há aqui uma batota que é o autoplay ou seja nós estamos ali a ver o feed do facebook a maior parte de nós no caso do autoplay enquanto que vemos ali a publicação do Gatinho e a publicação do António Costa no governo aparecemos um vídeo já vimos o vídeo há aqui uma certa inflação mas não deixa de ser verdade que o vídeo é o formato do momento é porque eu tenho uma versatilidade que outras ferramentas tem ali também uma coisinha que permite de certa forma nós vermos o que é que a concorrência anda a fazer em termos de facebook vale que vale mas dá para ter uma opinião e é essa a coisa que as pessoas gostam de ver a questão melhor que a concorrência o concorrente o concorrente agora tem duas máquinas de multibanco quero quatro é verdade a maior parte das situações nós só temos para concorrência também tem os grupos pode ser uma boa ferramenta para vocês se criarem finalização para os vossos clientes podem criar grupos para debater um determinado produto para debater temas relacionados com o vosso negócio pode ser uma boa maneira agora só há aqui uma questão que eu quero salvaguardar é lei para mim o facebook não é uma ferramenta comercial se é que me faça entender se você não vai ao facebook compra, compra, compra o preço mais baixo fantástico quase que aposto que 90% de vocês estão tendo 0% de lucro que foi seguido agora se preocuparem em criar relações com as pessoas e depois pontualmente sim já foste mas nunca se esqueçam que vocês também são compradores e se alguém que só se lembra de vocês para vos impedir qualquer coisa de vocês não dá não é aquela vida é tal questão que eu falei há pouco se há um amigo muito amigo nosso só não liga estou com fome opa arroia-nos como a cavalo do outro é verdade youtube isto é verdade quem é que aqui eu falo por mim eu há 5 anos atrás queria saber fazer alguma coisa e ao google agora vou ao youtube quando liga 5 minutos eles explicam basicamente resolvem o meu problema há aqui mais gente nessa situação aquilo que nós fazemos por exemplo no google eu falo por mim por exemplo estou a escrever um texto queria formatar o cabeçalho há 5 anos atrás 6, 7 google já tocava os olhos e parava pensava bater com a cabeça no monitor agora youtube e 5 minutos tenho o problema resolvido estamos de acordo obrigado é melhor plataforma para mim o vídeo amanhã é muito bom mas não é tal democrático o facebook permite em termos técnicos é muito bom permite fazer a pelou acho que já permite fazer em 4k a combinada é muito versátil podem fazer listas por exemplo tenho vários produtos podem ter como é que liga esse sapato como é que limpa o sapato como é que tira os pés dentro do sapato essas coisas todas podem e isso facilita a vida das pessoas eu muitas vezes vou entro no canal deixa ver se tenho aqui a listinha para resolver o meu problema ok esta é uma das grandes vantagens de ter no youtube que é o vídeo como é evidente em termos de espaço ocupa muito muito espaço e se estamos a alojar no nosso alojamento vídeos quando andamos por ela temos ou temos muito dinheiro para investir no alojamento ou então não temos espaço para mais nada se usarmos o embed do youtube temos ali uma solução simpática não é ideal é certo mas uma solução bastante simpática que eu compro o mostro a falamento é muito boa e ajuda a ter no youtube permite o vídeo ao seu ou seja vocês têm lá enquanto no facebook publicam o vídeo e põem lá uma descriçãozinha e está feito no youtube podem ter etiquetas podem ter descrição podem ter imensas coisas a localização e tudo isto quanto ok é google ou seja vocês podem pegar aliás há aqui ferramentas que se usam por exemplo os hangouts é uma plataforma um bocado à par mas se vocês fizerem um alojamento automaticamente ele fica gravado no youtube imaginem vocês na vossa área columiram um especialista qualquer para falar sobre ou seja imagina que tem uma patação de morango vocês columiram um especialista de adubos a dizer qual é a melhor adubo e a melhor altura para adubar os vossos moramos estão ali uma hora a falar há interação com o público aquilo fica tudo registrado depois publicam no vosso canal do youtube alguém um dia vai pesquisar adubar morango e pode ser que apareça em primeiro lugar no vosso vídeo ok estou claro aqui na explicação o doida esta é das minhas favoritas e vocês ah aquilo é chato e tal é assim em termos aquele lixo passa a expressão que se vê muitos no youtube de cãezinhos gatinhos ai a minha mãe a minha mãe é a melhor mulher do mundo e depois só lhe liga no natal para perguntar onde é que está a prenda e essas coisas todas isto no twitter não existe basicamente o twitter é conteúdo por e do segundo a vantagem em relação ao twitter que é eu não tenho que ser amigo de ninguém ou seja enquanto por exemplo o facebook eu sou amigo do vitor o vitor por ingênia sempre amigo no twitter isto não funciona eu sigo o vitor mas ele não não me segue necessariamente até porque isso acontece muito comigo eu tenho 3200 seguidores no twitter e alguns eu não os sigo depois eu sigo outras pessoas que não me seguem a mim porque eu sou do blog de volta mas me interessa mas a questão também limpa um bocado isso e de certa forma imagina que sou especialista não estou mais preocupado não tenho que estar a levar para os poços de gatinhos e cãezinhos de ninguém é conciso depois tem aqui outra questão que é em termos de monitorização é muito bom que tem o twitter vocês podem perceber cada vez que alguém usar o vosso ender que é o vosso nome utilizador podem escolher este texto para monitorar podem monitorar as mensagens recebidas as mensões já disse cada vez que o posto do vosso foi favoritado o gosto o equivalente cada vez que um posto do vosso foi gratuitado podem auditor analisar tudo isto e podem ver também as métricas este teve 5 gostos aquele teve 2 aquele teve 3 aquele foi gratuitado quantas vezes é muito boa também isso eu uso o twitter assim tudo para isto para procurar informação vocês pensem que em termos de informação tem que estar sempre a trabalhar porque assim como o vosso negócio está sempre a evoluir vocês também têm que ir atrás das coisas e até para descobrir novas tendências se vocês descobrem por exemplo agora em vez de graxa simulapult qualquer para limpar com os sapatos bonitos muito provavelmente podem descobrir-se aqui podem por exemplo usar o hashtag shoes com shoes care basicamente isto funciona mais em inglês portugueses a no ser do Brasil o Brasil está muito forte nisso e é uma das coisas que eu vou dizer a seguir a mer pronto mas nós calhar interessamos mais o mercado de língua portuguesa a verdade é um bocado isto é um assombro ponto ok vamos se você está aí pronto também permite há quem pense que é só o texto não também permite fotografia vídeo em moldes diferentes daí ser importante vocês têm um vídeo que vão pôr no youtube de duas horas explicar qualquer coisa um evento que fizeram me interessa vocês podem pegar nas várias redes sociais fazer um compacto nos vários vídeos tendo em conta o tamanho permitido de cada rede depois difundir ok quantas vezes se calhar na CNN não sei o que há muitas vezes que eles fazem o acompanhamento de uma hashtag que aquela coisa tem o cardinal no início e depois tem o e eles estão ali sempre que alguém usa essa hashtag publica lá e aparece boa fundo de tráfego foi aquilo que eu falei há poucas pessoas se vocês têm bons artigos a publicar imagina que tem um bom blog no vosso site fundamental ter um blog publica no twitter pode ser uma boa maneira de vocês angariarem site para o vosso tráfego porque as coisas podem ser tweetadas pode ganhar uma embalagem de tubo nem pedido uma rede iminentemente profissional ninguém vai lá para pôr gatinhos só podemos pôr uma fotografia por isso não dá para pôr fotografias em biquíni em tornar umas cervejas coisa do género não dá lamento informar também comunicar forma semelhante como no facebook a criação de grupos e os grupos podem ser uma excelente ferramenta para vocês conversarem com os vossos clientes com os nossos parceiros e daí saírem boas ideias o negócio é assim vocês não sei quem é que já trabalha com o link de facebook o link vocês contactam com uma empresa cria uma ligação com outra pessoa e tem lá este tipo vende é o chefe do apartamento de compras da empresa X epá isto pode ser interessante para mim porque até eu vi qualquer coisa que esteja relacionada com o assunto agora não façam como fizeram aqui há dias que foi alguém tomada uma solicitação de amizade eu aceito passar de 5 minutos a lá fazer uma mensagem comercial e eu nem sei como é que não mandei o tipo dar uma volta mais uma vez bate no técnico cria em relações há uma frase que eu vi aqui há tempos na internet e achei piada e acho que faz sentido que é nós desconhecidos só comprámos duas coisas isto é muito genérico mas faz sentido que é gasolina e são os votados basicamente é isto tudo o resto vem com uma relação certo? obrigado pronto isso aqui para quem também quer procurar pessoal imagine tem aqui meia dúzia de currículos pá vocês estão ali deixa eu ir vamos jogar no bolo que é que esta pessoa vale porque é verdade hoje em dia eu ainda não cheguei a essa altura mas aqui quem teve que recrutar pessoas quantos de vocês não foram já antes de chamar a ver o facebook e o linkedin e o seu filho é verdade depois outra maneira de vocês ganharem autoridade e reconhecimento a esta ferramenta o Pulse que vocês podem de forma nativa publicar antigos sobre a vossa área entendo eu que é assim que deve ser de forma nativa no Pulse ok? depois as pessoas avaliam e avaliam pronto e depois lá está estas duas plataformas e eu continuo a ver que também no linkedin a peste continua que é pessoas empresas usarem o perfil do profissional se no facebook é mau no linkedin na minha opinião mais grave é porque se é uma rede profissional e se nós não a estamos a levar a sério é porque não somos profissionais sérios ponto ok? o instagram é é a rede social no momento basicamente ainda há pouco nos fizeram a perguntar mas aquilo é só fotografia também é vocês podem colocar uma fotografia depois vais colocar um artigo qualquer que vocês entendam que é pertinente na nossa área põe um sapato você sabe como achar o sapato e põe lá as dicas todas e não sei o que o reino e pá 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 deixar secar e depois puxou podem fazer isso ok? também tem vídeos 15 segundos em autoloope ou seja chega ao fim começa de novo se não se tiver assim um cavalo a correr atrás de um milhão de euros estão ali a ver a história toda de novo as hashtags são aquelas o cardinalzinho que faz aquelas coisas testem que é por aí que as pessoas nos encontram são as hashtags que vocês usam ok? porque vocês no Instagram têm aqui uma ferramenta de pesquisa e uma das maneiras de pesquisar são os hashtags ok? ok? tem aqui uma lupinha depois tem aqui a pesquisa e depois fazem a pesquisa e depois aparecem pessoas nesténs blá 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 viscas saquetas ok? vocês podem por exemplo perceber olha bem o que é que eu faço dentro de sapatos então ponho aqui sapatos quantas pesquisas encontro e depois isto também serve para encontrar seguidores que é importante o Instagram é lógico que é a mesma do Twitter vocês têm que andar à caça dos seguidores para eles depois dizem há aqui uma certa etiqueta digamos assim no Twitter no Instagram tu segres o meu amigo eu sigo-te a ti e pronto e uma boa maneira para vocês até perceberem atenção às autoridades na vossa área é a perceber-me através das hashtags fazem uma pesquisa pela hashtag quem estiver a publicar nessa área vocês depois entram no perfil percebem-se tem muitos seguidores ou não o engagement que tem nas fotografias quantos gostos quantos comentários e a partir daí a pá e se calhar vão seguir esta pessoa que é interessante para o meu negócio é das redes sociais que mais crescimento muito público jovem e depois dizem assim ah nós os jovens não compram a mim opa é assim vocês vão fechar nos próximos 5 anos não daqui a 5 anos uma pessoa que tenha 22 tem 25 e daqui a 10 tem 30 por isso pensem nisto não é? o facto de ele hoje não poder ser o nosso cliente não quer ser que daqui a 5, 10 anos não venha a ser e tudo o outro no outro dia disse que há duas alturas ideais para plantar uma árvore uma foi há 20 anos atrás até agora quanto mais cedo plantar a árvore mais cedo temos sombra para mim publicidade é uma funcionária recente vocês podem pôr um poço pago e as pessoas podem clicar porque não acontece isto vocês clicar porque é como quem diz de tanto a imagem não vou ter a lado nenhum duas vezes põe lá um gosto mas não é se for uma policinada então aí já vão ter ao vosso site e vocês podem vender qualquer coisa esta é uma coisa interessante há fotografias que vocês publicam no facebook aquilo tem ali uma ou duas horas sempre a bombar uma loucura mas dali a duas horas já ninguém se lembra do vosso post e aquilo morreu certo? eu no instagram estou a receber likes ou gostos de publicações que fiz na altura da senhora da agonia por isso o tempo de vida como é uma rede social mais recente o volume de publicações é melhor que no facebook ainda não está tão tão efemera digamos assim como o facebook eu estou efetivamente a receber likes da verdade há muito tempo atrás e o engagement mesmo assim também é muito simpático 20 30 likes de algumas publicações para quem tem 300 e poucos seguidores não me parece que seja bom pronto isto já falei para ser breve o email marketing é o grande herdeiro do marketing direto antigamente e quando falo marketing direto lembro-se sempre o marketing há três características do marketing direto uma é que personalizava quando recebiam as senhoras uma carta da reduta eles sabiam sempre o vosso nome olá Maria Aurélia como está? eu era olá senhora marco novo uma vez aquilo que me disse a general da reduta foi que uma vez me ofereceram um jogo de sacos senhoras de malas carteiras e eu assim caramba mas é personalizável é mensurável ou seja vocês sabem que no marketing direto enviaram 30 cartas e receberam x pedidos de encomenda ou seja gastaram mil euros receberam 500 deu prejuízo ok? e depois tenho um convite a ação vocês quando recebiam uma carta da reduta compre veja analita encomenda é ver sempre este call to action que caracteriza o marketing direto isto tudo é uma característica do email marketing vocês sabem que haviam 500 emails sabem quantos foram abertos sabem quantas pessoas é que apagaram o email sabem quantas não abriram sabem quantos vieram devolvidos sabem estas coisas todas tenho call to action deve ter se vocês estão a fazer campanhas de email marketing e não tem call to action estão a fazer mal ou seja se não pedem as pessoas no final vão fazer qualquer coisa encomenda já peça mais informações subscreva qualquer coisa estão a fazer mal porque se vocês não fazem isto como é que vão medir a efetividade da vossa da vossa ação ok? outra coisa é os conteúdos mais uma vez se vocês só mandam um email tipo chipset que é promoções no mês provavelmente vai ter pouco resultado se continuarem a fazer a abordagem douta informação douta informação e depois no final espete a faça é capaz de resolver mais pronto pronto é assim nós subscrevemos uma newsletter estará a partir de estarmos a dizer a alguém que temos algum interesse naquilo que eles têm para nos dizer e consequentemente temos interesse em comprar aquilo que eles têm para nos vender mensurável e personalizável já falei vocês podem enviar as campanhas e o SMS também está a funcionar um bocado nesta lógica em que tem o primeiro Olá Sr. Joaquim Olá Maria de Jesus aparece lá o nome e quer ser tudo bem nós sabemos que aquilo é uma máquina que faz mas é giro pronto isto foi o que eu falei o call to action é fundamental não usem sapos e-mails automais cold mails não usem as programas dei aqui dois exemplos há mais mas tanto uma como outra tem umas soluções gratuitas bastante simpáticas se calhar para a maior parte dos vossos negócios que permitem ver aquelas métricas todas e vale a pena e isto se alguém faz isto eu vou dar um motivo papai não comprem listas de e-mails que não é muito possível quem sobre escreveu aquela newsletter com se calhar são pessoas que estão interessadas de sacos de cimento tirando aqui alguns pouca gente aqui deve ter interesse em sacos de cimento por isso pode ser que a lista de e-mails que vocês têm no vosso provador seja de uma empresa de sacos de cimento isto tem interesse no vivo que seja uma lista de e-mails não que seja mais pequeninha mas que seja a vossa seja de pessoas que efetivamente estão interessadas em comprar aquilo que vocês têm para vender ok o mobile é outra das tendências cada vez mais forte enquanto quem não ama sempre com o computador às costas com o telefone ama sempre e hoje em dia de vez em quando faço outras coisas na maior parte das vezes que estão no telefone não sei se alguém costuma ver a porta dos fundos tem vários sketches brilhantes com os telemóveis mas para mim um dos melhores foi quando estava no casal a jantar e estava a bateria ao homem e a mulher começa-lhe a contar a vida toda o que é que aconteceu enquanto não lhe acabou a bateria coisas loucas chega ao fim da conversa ai a nossa filha vai agora para a universidade vai para a universidade nós temos uma filha foi da última vez que acabou a bateria do telemóvel é verdade nós estamos quase sempre ligados ao pronto já falei nisto o site mobile a realidade não sei se vocês já usaram que é apontam o telemóvel em alguma situação que acontece cidades turísticas fortes apontam o telemóvel e aparecem lá as questões o que é que está ali o que é que estão a ver as aplicações o QR Code que já falei as aplicações podem ser uma boa alternativa aos sites mas convém convém pesarem por exemplo uma aplicação é muito mais cara que desenvolver um website e depois tem outro problema é que não é compatível com todas as plataformas ou seja vocês com o website trabalham por exemplo mac ou apple iphone android e as aplicações podem haver eu fico chateado muitas delas não há para android só para iphone e eu fico chateado porque não posso usá-las e é muito muito caro para desenvolver uma aplicação depois imaginem é possível vocês chegarem com um telemóvel apontam para uma peça de roupa de uma loja qualquer e ela diz tem tanto de cedo e tal e se comprar também aquele pá de pantufas tem um desconto qualquer ok isto já falei isto é uma tendência cada vez mais 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 forte que é precisamente criar o valor para o cliente hoje em dia nós começámos a comprar antes de comprar é a tal relação que se vai criando e é com isto que se faz se nós publicarmos constantemente conteúdos que as pessoas valorizam é mais fácil que na altura que ela precisa dos nossos serviços ela nos põe para nós vocês têm uma empresa de eventos sou o homem da empresa de eventos de uma forma regular publicar informações por exemplo vai comprar casa como é que faz o crédito que coisas é que são importantes para o casamento para a lua de mel onde é que recomenda este sítio aquele sítio o que é que há o que é que não há criar estes estes artigos esta informação que esteja associada ao nosso negócio de maneira que a pessoa se lembre de nós e que fique também com uma língua de gratidão eu vou dar um exemplo concreto que se passou comigo há os famosos engauchos então houve um tipo que esteve a falar duas horas sobre aquilo que faz que é trabalhar a publicidade em facebook ou seja esteve duas horas a dar a ganha pão dele a dar pumba 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 chega ao fim ah eu tenho aqui um curso que custa 450 euros eu comprei e como eu se calhar muitos mais porque ele estava atrás de mim também para o Brasil ou seja ele em duas horas deve ter faturado se fossem dez pessoas compraram o curso é fazer as quantas quatro mil e quatro mil certamente foram mais em duas horas e vocês dizem assim ai pô mas eu não vou estar a dar o que eu ganho ele deu e ganhou uma pipa de massa e uma coisa que ele faz um curso uma vez não tem que estar a fazer um curso por pessoa faz uma vez aquele curso vendendo-lhe para cinco vendendo-lhe para dez vendendo-lhe para cem é exatamente a mesma coisa está feito deu ali duas horas de conhecimento duas coisas que aconteceram ali a minha experiência ponto número um provou que sabia do que estava a falar que mostrou concretizou que faz isto isto e aquilo que o Amaraquê resolveu assim ponto número dois sentimentos de dívida que foi epá este gajo está aqui ainda por cima ele fez aquilo que foi acrescentou o valor opá 450 euros é muito dez prestações mensais 45 euros por mês é assim aumentou o valor aquilo que ele estava a oferecer e eu disse assim opá é evidente que nem toda a gente pensa como eu é certo mas as pessoas que estivessem 100 pessoas a ver aqui são dez pessoas que pensaram como eu ele ganhou o dia ponto criar conteúdo há aqui três 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 ondas a criar conteúdo serem vocês a escolher o conteúdo a criarem a escreverem a fazerem vídeos a escreverem artigos tudo mais podem é uma coisa que realmente faço muito andar à procura de outros artigos que sejam elevados porque assim vocês dificilmente conseguem escrever todos os dias sobre a vossa área mas podem criar rotinas de saber que naquele determinado site há informação relevante para o vosso negócio e que se calhar é interessante partilhá-la nas vossas redes sociais e no vosso site e podem eventualmente aquilo que eu falei há pouco imaginem que vocês dão formação numa determinada área pegam tenham um vídeo de duas horas a explicar como é que se faz qualquer coisa pegam ali dez minutos iniciais na parte introdutória publicam essa parte ao vender para estes tipos sabem assim se calhar vão querer comprar aquilo que vocês têm para vender porque vocês já aprovaram naquilo que deram que são bons no que fazem ok vídeo, audio, imagem e texto é o que se faz isto são coisas que ele deve fazer o conteúdo porque vocês não têm que estar todos os dias a informar porque também quer ser nós às vezes também queremos só ir zero ou ter ali uma inspiração porque estar todos os dias a escrever à procura de artigos também estou ok selam pronto como eu disse os conteúdos são aquilo que gera informação que gera conteúdo que passa de abundância para o website se vocês regularmente publicam informação no vosso website as pessoas encontram-os e vão lá outra vez porque sabem que vocês começam isto é é um ciclo vicioso ok já novas tendências isto é rápido o remarking e o retardo e vou dar um exemplo concreto quem é que aqui nunca aconteceu vai a um site procurar um produto e entra uma máquina fotográfica e depois chega ao facebook olha para o lado e diz olha isto foi que eu estive a ver isto é o remarking ou seja vocês vão ao site e disseram assim não pá nós estamos espelhados interessados nisto e o site põe a seguir hoje se eu continuar a bater à porta aquele mar o Amazon faz isto e há outras empresas que fazem isto muito bem chama-se isto o remarking no retardo ok o histórico de tralho média basicamente é isto é quando vocês estão a contar uma história conta por etapas em diferentes plataformas conta um bocadinho da história no instagram conta um bocadinho de outra história no youtube conta um bocadinho da história no facebook e depois vocês envolvem-se com as marcas e cria ali o tal engagement e a tal notoriedade a tecnologia é uera ou é qualquer coisa que nós eu já estou a ver daqui uns anos agora para ser robôs e as marcas vão saber tudo sobre nós o que é verdade o live streaming está quase a acabar o live streaming é uma das ferramentas do que está a bombar digamos assim e eu acho que é muito importante porque é a transmissão do vídeo em tempo real vocês podem ter uma interação com os vossos clientes imaginem que vocês têm determinado vou dar um exemplo aqui há outro eu estava a falar com um colega meu da ADL e perguntaram assim olha uma coisa das assistências que tu vais fazer às casas das pessoas quantas em termos percentuais eram aquelas que as pessoas podiam resolver por elas próprias e ele disse 90% 90% e eu penso assim olha bem eu tenho um negócio e o negócio o que é que eu tenho que fazer fizemos que é assim gerar lucro se eu vou estar a despender um funcionário é a deslocação é o tempo é o material ou o serviço que eu não posso à partida cobrar se alguém fez uma despesa 10 mil euros eu fico um bocado com os trajetos de cobrar 30 euros pela deslocação se eu fizer um vídeo opa hoje tenho aqui uma intervenção vou filmar e vou até transmitir em live stream se calhar até pode ninguém ver mas pode ver quem veja olha bem para reparar a janela para a pôr no sítio faz assim bate já está dois vídeos por isso ok quem viu viu quem não viu vai ver depois porque este vídeo pode ser publicado no facebook pode ser publicado no youtube pode ser publicado em vários sítios ok podem também eventualmente escrever um artigo escrito sobre esse assistente ou seja estamos aqui a criar com o vídeo pode-se criar muitas ferramentas para criar conteúdos ok e eu falo nestas três ferramentas o mercado o periscope são ferramentas mobile e depois o velado que para mim é menino dos meus olhos que é uma ferramenta de videoconferência pode ter até 4 pessoas e podem estar ali a conversar de uma forma muito informal podem estar pessoas a assistir e a comentar pode ser aquele velado pode ser divulgado através do twitter porque esta ferramenta vocês podem fazer publicado podem entrar nela através do twitter vem a importância de terem todos conta do twitter e depois outra das grandes isto fica gravado se vocês quiserem ok podem mais uma vez fazer pegar no vídeo e mandá-lo para o youtube e vocês podem por exemplo convidam dois ou três especialistas na vossa matéria agendo um velado para uma hora através do facebook que vocês podem ver a que hora é que o vosso público está online convidam as pessoas para as nove e meia da noite por dez horas estão ali quarenta minutos por exemplo a conversar entretanto ah eu tenho que ir embora tenho que me dar falas à criança não sei o que fica o lugar vazio pode entrar por exemplo um cliente vosso e dar-vos o feedback sobre a nossa empresa falar um bocadinho oh pá eu acho que se calhar vocês ali deviam pôr assim de frente mas há aqui uma a criação de uma relação de outra maneira é impossível e depois há assim há aqui outra questão que é a autenticidade que vem outra vez ao de cima se eu não sou agora aquilo que faço se entro uma ferramenta dessa estou feito ao vivo que imaginem que eu digo que sou um especialista em direito comercial na República Dominicana estou aqui a falar e tal e de repente aparece lá o título da República Dominicana e diz assim não, não isso não é nada assim isto é assim assim assado e já foi é mais uma vez a autenticidade a vir ao de si o social tem este grande defeito que é quem mente é apanhado rapidamente rápido para acabar mesmo o online o online é grátis não é grátis é mais barato mas quanto mais ou seja perde-se de tempo e o tempo é dinheiro o meu sobrinho trata-me disso é assim eu quando era mais novo quando a SICA abriu havia aquele programa e o juiz disse eu vi os todos não vou ser a divulgar cada macaco no seu lugar esta questão acho que já 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 explorei bastante aqueles que eventualmente hoje são miúdos amanhã são graúdos mas quem tem filho sabe perfeitamente que se vai ao continente fiz felicidade corta quem vai ao continente com o filho sabe que gasta mais uns trocos do que se fossem filho e eles têm muita influência nas nossas decisões eu nunca vou vender online pode ser que o vosso produto não seja vendável online mas o contato com o vosso cliente vai quase sempre ser online ok não definir acho que já estou a isto tenho que definir net mas olha bem eu quero saber que tenho isto e daqui a algum tempo vou me vir a ver se tenho ou não não monitorar a marca na web quem é que aqui sabe o que acaba a dizer da sua empresa não é há fundamentas há o o o há o google alert se vocês podem definir uma alerta sempre que a vossa empresa for financiada recebem um como e-mail nos e-mails que eles trabalham assim mas convém perceber nem que seja faça uma pesquisa nem no google já aconteceu de haver uma formação deste género foi escolhida uma à sorte e o livro estava a cascar pesado na empresa E isso pode nos acontecer Ninguém está livre disso E a melhor maneira de resolver um problema Porque ninguém está livre de ter um problema É resolvê-lo na hora Ok? Aquela questão do e-mail de Marte Já falei, opa, esqueçam E às vezes até aparecem os endereços todos Para quem mandou o e-mail É uma loucura Tipo, como é que vai depois? Como é que faz? Esta é gentosa, deixa-me adicionar Não, tenham cuidado Usem as plataformas corretas Façam o tamanho de um efeito Ferramentas online erradas Estou a falar sobretudo naquela questão de usar o perfil Para a vossa empresa Esqueçam-lhe Por um lado demonstra falta de profissionalismo Por outro lado Perdem ferramentas muito importantes para o vosso negócio E por outro Correm no sério risco da vossa concorrência Mas denunciar a página e tudo o que está lá vai abrir E é que vai mesmo Ok? Pronto É importante criar conteúdos Mas é importante sejam relevantes para os vossos clientes Se vocês têm uma possibilidade Falar de cães Se calhar não é mais importante Ok? E a abordagem de equipamento comercial Não funciona Não funciona Sobretudo nas redes sociais não funciona Não funciona, esqueçam Se vocês não vão lá dizer assim Eu estou aqui para te ajudar Porque é assim Ai, a nossa maior preocupação São os cliente, 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 cliente Mas depois chega-se a hora Oh pai, eu quero vender Não quero saber mais nada Não quero saber se você gosta, se não gosta Não, eu quero vender Se vocês, até por uma razão simples Se vocês tiverem uma boa relação com o vosso cliente Até podem mudar aquilo que estão a fazer mal O melhor consultor que uma empresa tem são os clientes Ainda precisa de trabalhar e operar Ainda não se paga Não é? Algo Esses me são doentes Também começa a porquê De cá, não é bom Já falei nisto também Tentem fugir um bocadinho Porque é assim Hoje vocês baixam o centro do preço Amanhã o vosso concorrente baixa dois E quando era por ela O que vos dá dinheiro Ardeu Mentir Já É para acabar agora Agora é para acabar Pronto Isto aqui estamos já estou farto de falar Ok? Criem relações É assim Estou sábado à tarde Ali coisa Ai não vai Ali coisa Porque a semana custou muito Topa o telefone Eu olho assim para o telefone Quem é? Ah este gajo não passa para cá É o senhor Estava aqui a voito Dar a apresentação Já foste Não mas é assim Ok? Ok? Tem uma relação muito forte connosco Pede-nos assim Ah pá Podes me vir aqui a levar A fazer as mudanças? Nós vamos É aquele tipo que só se lembra Ai pá Estou aqui com o telefone Ou então para dar música Ai pá Estou aqui com uma dona as cruzes Ai meu Deus Não sei como é que vai ser Para a semana Há aqui a procissão da festa Da semana Não sei das quantas Tem que ir lá o amador Não sei como vai ser Mas é verdade Se nós só nos lembrarmos Do cliente Quando é para vender Ele não se vai lembrar de nós Porque ele tem Hoje em dia ainda por cima Ele tem imensas opções À escolha Ok? Tenha a casa limpa É assim Antes Se vocês querem ir Para online Antes Limpem a casa Porque vocês não podem ir para online Ah coisa e tal Depois são os vossos funcionários A ser os primeiros a dizer mal de vocês Dá despedimento Pronto Dá despedimento Mas é mal O mal O mal ambiente A má aura que cria Isso Nada Nada paga Medir Testar Corrigir É assim Não há fórmulas secretas Eu fiz De certa forma A questão de não abordar Muitas ferramentas Aqui Uma questão simples Aquela que é uma boa ferramenta Para mim Pode ser uma boa ferramenta Para vocês Eu posso dizer Ah para mim o ideal É às nove e meia publicar E vocês começam a publicar Todos os dias Às nove e meia E passou ao lado Vejam Testem Ah pá Coloquei às dez Não funcionou Publicam às nove Publicam às oito e meia Volte-se tanto Porque isto é de teste É tentativa erro Ok Ah e o que é a coisa O Facebook Ah pá Tenho sete mil likes E cliente Nenhum Isso sempre o que é Já falei nisto Mas volto Porque é efetivamente É um dos nossos problemas Acho que é um dos maiores problemas Nosso é o erro Quando se tem uma empresa O erro não me mata a fome Que nos mata a fome Somos lucro E uma coisa Mais vale ter Trezentos seguidores Do Facebook Mas que tenham interação E quando nós queremos Que eles compram Eles compram Do que ter sete Oito mil Que não interessam para nada Ok Pronto Eu hoje falei em cinco Há mais Mas se vocês conseguirem Trabalharem as cinco Já estão de parabéns Ok Foque-se realmente Um cliente Também já falei disto São um chato E seja autêntico Que as pessoas Também é isso O que que é Por trás de um negócio Qualquer há sempre uma pessoa A Apple É a Apple Muito porque O tipo que nada Não é pelo lado Não é pelo lado Não é pelo estilo jovem Se fosse o Zé Manoel O que é das cobras Qual é o apelido Gomes É o Silva É o Silva Mas é verdade E não tem que ser perfeito O filho de Joves Não era perfeito Ele era um Era um Diz não Mas foi Mas tinha um carisma Que Enfim Esta é a minha reflexão Em relação àquilo que eu penso Às redes sociais Não é online É esta Como perguntam muitas vezes Ah, achas que as empresas Devem estar todas Nas redes sociais Não é online A minha resposta é esta Pronto Por hoje é tudo Agradeço-vos imenso A vossa atenção E até breve Duas perguntinhas Se alguém quiser Posso dizer que mais receita Posso dizer que mais receita De cavalo Posso É, se quiser Tenho que criar relações Ah Olá, olá! Cuidado, gente, para ficar aqui. A gente está acendendo o ambiental da hora. As pessoas podem sempre visitar-nos na terça-feira e colocar uma pessoa. Tenham ali os meus contatos. Pronto. Muito obrigada, Maria. Volte sempre. Posso ficar um bocado? Eu agora, para a sede de encerramento deste primeiro workshop, espero que seja de muitos, pedia aos associados ADN, sejam, façam a mim, se faz favor. O da Câmara também. Só gasto comigo! Não ia gastar comigo! Não é para ser pobre? Nós, como eu disse inicialmente, em maio éramos 16. Neste momento, somos 27. Alguns produtivos da ordem profissional, neste momento, não podem estar aqui. Mas é uma pequena amostra daquilo que nós somos. A ADN tem uma especificidade, é que só pode haver um representante de cada área de negócio. Portanto, se somos 27, necessariamente, somos 27 áreas de negócio distintas. Hoje em dia termina o padrão de 장 brado para o abismo. Os homens precisam nos apaga nem o abismo, mas não estão sem o abismo. Agora, antes está provado um representante de cada área de negócio. Mas sobre o abismo, os homens precisam tende as duas a cada uma. E aí, vamos sugestão para esse tipo de trabalho. E aí, vamos sugestão para o abismo.